Agora uma pergunta indiscreta. Como é que andou o seu bolso em 2021? O poder aquisitivo da população diminuiu à medida em que a inflação aumentou. A carne, o gás de cozinha, os impostos, o combustível. Ficou difícil até de saber quem foi o vilão disso tudo. O Van Der Sy é síndico do prédio onde mora, na zona sul de Londrina. As contas da companhia de gás mostram que na casa dele, em janeiro, o valor cobrado foi de R$ 81,22, com o consumo de 4,37 metros cúbicos. Em fevereiro, o valor subiu para R$ 88,46. Nas revendedoras, o GLP, no botijão de 13 quilos, que em janeiro podia ser encontrado a R$ 80, agora já está em torno de R$ 100. O anúncio foi feito na quinta e na manhã dessa sexta, a maioria dos postos já exibia os novos valores. Foi um impacto em toda a cadeia produtiva. Então, você vai ver aumento nos alimentos, porque esse alimento, para sair da área rural, para chegar até a gôndola do supermercado, precisa de combustível para trazer. Com esse preço que está o combustível, o pessoal que faz frete, que não está conseguindo se manter. O reajuste passou a valer nesta sexta-feira. A gasolina teve aumento de 1,9% e passa a custar, nas refinarias, R$ 2,64. E a gente vai passar para a população, a população não entende esses aumentos. Londrina ficou no topo do ranking. Aqui foi encontrado o preço mais caro da gasolina em todo o Paraná. São tantos aumentos que, somando tudo, até assusta. A campeã da lista é a gasolina, 73%. A gente sai quando a gente precisa, necessário. O gás de cozinha subiu 54% ao longo deste ano. A conta de energia elétrica está na bandeira de escassez hídrica de R$ 14,20 a cada 100 kWh. Em Londrina, o IPTU vai ter reajuste de 10,73%. No estado, o IPVA vai sofrer o impacto da valorização dos veículos. O que eu tenho feito para economizar, um dia eu substituio frango pela carne do porco ou ovos. A boa notícia é que a economia vem reagindo. 2022 ainda deve ser um ano difícil, mas com boas perspectivas. A geração de emprego faz com que essas famílias, uma vez que estão empregadas e com renda, elas voltem a consumir e esse consumo gera novos investimentos por parte das empresas.